Pai, tenta me iludir, você deve tá louca Enquanto você conta as mentiras, eu tiro a tua roupa Bateu uma foto, falou que vai pro Instagram Não é estouro, você é louco, cachoeira Disse que sonhou comigo essa noite em casa Para de ideia, você tava no meu show safado Retina e pilantra, botou-se a tatuagem Tatuou Belguica 12, coitado, eu sei a verdade Era pra cobrir a tatuagem com o nome do ex Se tu olhar direito, vai ver que tem o nome de mais três Disse que não fica louca e tá pensando em virar crédito Pai, para de falar besteira, você vive crédito Já são quatro da matina, te levo pra apartamento Parou bem na hora pra falar de amor em casamento Casamento Não tá maluca, ela vinha? Tá doida? Pai, tenta me iludir, você deve tá louca Enquanto você conta as mentiras, eu tiro a tua roupa Bateu uma foto, falou que vai pro Instagram Nos confunde pra pôr a legenda, escreve que é amor de fã Rebe que é amor de fã Disse que sonhou comigo essa noite em casa Para de ideia, você tava no meu show safada Pretina e pilantra, mostrou-se a tatuagem Tatuou Belguica 12, coitada, eu sei a verdade Era pra cobrir a tatuagem com o nome do ex Se tu olhar direito, vai ver que tem o nome de mais três Disse que não fica louca e tá pensando em virar crédito Pai, para de falar besteira, você vive crédito São quatro da matina, te levo pra apartamento Parou bem na hora pra falar de amor em casamento Não cola, vai Vai, tenta me iludir, você deve tá louca Enquanto você conta mentira, eu tiro a sua roupa Bateu uma foto, falou que vai pro Instagram Nos confunde pra pôr a legenda, escreve que é amor de fã Produção DJ W, é estouro, fé é louco cachoeira